A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 enfrentar, inverter essa situação e ajudar aquela comunidade. E, quando o projeto foi apresentado, teve estes apoios. É habitual nestas coisas, eu vejo sempre, dizer o que é a missão, o que estamos com isso, que são as comunidades que precisamos usar. Neste momento estamos... O ciclo do zero, em termos de tópicos, grupos de temas, porque é que se traduz já esta dimensão do mundo como o ciclo do zero, podemos dizer que, falando de valências, mas neste momento vai começar, no próximo mês, a transformação do espaço físico, em que vai ser instalado o museu. E esse espaço físico é, nada mais nada menos, temos um complexo de cilos de cereais com 8 m² de altura, os cilindros de tampa, que normalmente são usados para guardar cereais, e com mais algumas formações em metros, em um área total de 3.000 m², mas que têm este potencial de vestidos, cada um com 32 m² de altura, portanto, com 8 m², nos quais foram coisas tão óbvias, como a população de cinema, portanto, de 100 m² com tratamentos de altura, ou a transformação, por exemplo, de um cilindros, que é feito em betão armado, com esta dimensão que eu fiz, um som como se fosse um tubo de álbum barroco, com alguns barrocos, com vários tubos metálicos, substituído por uma coisa de betão, é um som que ninguém sabe porquê, nunca ninguém experimentou, nunca ninguém saiu, de certeza que é audível, de certeza que é inédito, mas eu não sei dizer qual é. Mas quando ligarmos um teclado digital, há aquilo que fazer transformar daqui, um tubo de transmissão de som, e segurar o que é que soa isso. No outro, vamos fazer pequenas ranuras e transformá-lo como um caleidoscópio, eliminá-lo por dentro, e por fora ver os próprios dados, como dizer ouro, gostidos. Nós vamos fazer como que um catwalk, um caminho interior por dentro dos cilhos, tendo a ser um buraco de humanidade, não se pode voltar para trás, para ir a frente, tem que subir o terceiro andar do quarto cilho, do quarto cilho, depois tem que descer para o um do quinto cilho, criar ali um labirinto, criar a percepção do abismo e do vazio. É engraçado fazer isto neste sítio, mas por que os cilhos não achem de cereais? Porque, precisamente, a função é a mesma. Um instrumento aqui é diferente. O talento humano de criação, transformação de pedras em ponta, pode ser feito pelo pixel ou pelo pincel. O sujeito principal da arte nunca é o pixel ou o pincel, que o segurou, que o diminuiu, que mostrou, que deu fogo. Quando olhamos para uma estátua de Rodin, não percebemos a qualidade do bronze da pedra, percebemos o que não está lá, o homem que a fez. Este projeto tem esse alcance de sincretismo, a junção das agentes da agricultura com os agentes da cultura, que são, nomeadamente, os artistas que vão para lá viver em assistências artísticas. Vamos começar, no próximo mês, as obras de transformação. Ainda antes das obras, temos tudo de colaboração com diversas instituições portuguesas, nomeadamente os principais museus, também com instituições internacionais, como o Visitorio e Centro do Terzão, o Parque de Eletrónica em Lins, ou o CKPM em Calça do Governo na Alemanha. São os três principais polos da Europa, na área digital. Também queria oferecer o seguinte, todos os principais museus do mundo, Met, Glover, Prado, todos estes principais do mundo, têm coleções digitais das suas coleções, ou algumas delas. Mas isso não é arte digital. Fazer um holograma da Mano Lisa é um holograma da Mano Lisa. A Mano Lisa não foi concebida como uma arte digital. Aquela é uma versão digital de uma peça como o Eitel. Por outro lado, já existem, nomeadamente, algumas universidades americanas que chamam museus de arte digital. Mas essa arte, que é digital, existe algumas plataformas, por exemplo, a Adolfo tem uma coisa que se chamava-se, agora eu penso que se considerou, se chamava-se mesmo museu de arte digital. Vivia na realidade virtual. Quer dizer, era arte digital, mas estava presa na internet. Qual é o desafio e a originalidade deste museu? não há nenhum mundo que tem estas características. É... transformar, fazer o simétrico inverso. Fazer o simétrico do museu que não existe. Os museus tradicionais têm coleções digitais de arte que não é digital. Os museus, os centros de produção de arte digital que existem, só estão na internet, não têm expressão física. O simétrico disto é, dar expressão física, real, consubstancial, palpável, a algo que é concebido digitalmente. É nesse sentido que não há nenhum museu com estas características no mundo. Exclusivamente concebido como arte digital no mundo, todo o seu portfólio, e como artistas criarem essa arte com expressão física. Claro que se pode ver na internet, claro que vai ver no site, mas a originalidade é uma experiência, uma experiência, uma experimentação física, muito importante, esse conceito artístico. Por isso sei que, como vi hoje, guarda eletrónica, olha, as distinções de serem totalmente suscitiadas com fundos públicos, guarda eletrónica é a vanguarda da tecnologia digital, que eles aplicam também à arte, não é um síndrome de arte que precisa ter um museu. Residências artísticas, educação e formação de públicos. Na educação, gostaria de vos dizer que nós temos uma parceria com a Universidade do Algarve, que é a única universidade pública em Portugal, que tem formalmente uso de pós-graduação, totalmente em arte digital. A Universidade do Algarve é em Faro, como sabe. O que nós já acordámos, o outro ponto que está assinado no Universidade do Algarve, é que o centro de arte digital, este, o Museu Zero, vai ser um lugar físico onde vai suceder-se nessa atividade académica. Ou seja, o Ministério do Algarve vai ter um polo aqui, nesta aldeia, chamada Santa Catarina, um turismo, que fica na serra, mas na serra, um isolado. Há 20 minutos, é um porto internacional, e 5 graus, tanto a serra. e eu, como alunos da Neuropa, fico tão perto do meu porto internacional. É claro que está isolado, é claro que está na serra, mas está vindo bem isto. Este trabalho com a Universidade do Algarve, não se limita, porém, as artes digitais. Nós fizemos os projetos de arquitetura e de engenharia, tivemos que fazer estudos sobre o estado de alta estrutura, de botão e dos cimentos, e isso foi feito pela Faculdade de Engenharia do Universidade do Algarve, portanto, na área das artes, na área das artes, tem a originalidade de vir a ser nestes espaços físicos, que temos todos. Nas residências artísticas, vocês de todos conhecem de certeza, o Gabriel, é considerado um dos três maiores artistas do mundo em arte digital, fez lá uma residência artística, depois expôs um arte aqui. foi uma residência internacional com quatro artistas, que fizeram uma exposição, precisamente faz oito dias, e da vida mostra esse trabalho, que vai desde uma coisa de poesia aleatória, até no rádio do papagaio, que permite sintonizar frequências de qualquer cidade do mundo, onde as pessoas que tenham gravado sons de papagaio. em vez de fazer as artísticas. Mas há uma coisa muito importante para nós também, que é, que estamos a fazer umas atividades com, o chamado Visio Lúcio, em diversas instituições do Algarve, que mostra-te, pequenos vídeos sobre arte digital, em que já tivemos mil espectadores, em diversas instituições, em diversas instituições, em diversas instituições. novas instituições básicas e secundárias, sempre os 10 e os 17 anos, basicamente, nós temos ido às escolas todas, no Algarve, faltam muito poucas neste momento, mostrar a crianças, o que é a realidade virtual, o que é o videomapping, o que é a impressão turística, o que é a arte robótica, coisas que eles nunca ouviam falar, de que vão as sofrer. Depois que foi pedido que fizessem uma avaliação sobre as apresentações que tiveram, numa escala de 1 a 4, 900 alunos pronunciaram-se no meio de 3. Este é o espaço que existe, é o edifício principal, no qual vai ser feita a grande intervenção. Os estilos, como podem ver, estão aqui deste lado, estão sempre seguidos do lado oposto, que é mais sensível. Este é a entrada principal do edifício, que é ter aqui, foi usado como eu, aquele propósito de um centro de minha casa e da minha oficina, achei que não tinha a ver qualquer confusão entre as minhas coisas e as coisas do Museu Sérgio, porém, não só terei de lado todas as minhas coisas, isso é toda a minha atividade, porque, sendo o mentor e o promotor deste projeto, tenho um prazo de validade já para este edifício, que é o dia 1, o dia 0 não existe, o dia 1 em que o museu abrir. Nesse dia, não serei diretor, nem coordenador, nem curador, nem convidado, nem presidente, nem coisa nenhuma, porque a minha função determina um dia em que abrir as portas. Eu explico isto, dizendo, é um grande trabalho que as pessoas mutuem como se fosse natural, depois de ser o diretor ou o patrão de uma casa, nada disso vai existir. A minha missão é como, já todos viram o lançamento dos vetos espaciais, não é? Mas para se tirar aí do chão, para descolar, é preciso uma explosão, uma explosão potentíssima, tonaladas de combustível, a primeira parte do fluxão, depois de atar o fundo. Não vai para as estrelas, nem vai para as imagens, só serve para pôr os outros em órgão. Os outros são as estrelas que vão procurar estrelas. São, pelo menos, visitas, vamos procurar estrelas siderais. A minha função é essa, a função, isso é só o combustível que eu entendo. E, a partir do momento de largar voo, acontece o momento que acontece, as corpos, essas funções, que é, então, se publica, são inúteis, já gastam tudo o que eu precisava, mas a serem as... Força propulsora necessária, é que o fluxo de interação. Aqui, o M0, isto já lá está escrito, escrito não perfeito, uma peça de aço de corteno, sendo que o M, o problema é que, como veem, a porta que já existe, na rua é a altura, e o 0 é a altura, como eu não sei, a termaço de entrada, depois, como se passasse por baixo da porta, eu volto a fechar-se. Apesar de estar invisível, parte dele não deixa de ser muito certo. Esta parte, isto é a frente, mas, queria dizer-vos que, outra coisa, no Faculdade de Arquitetura da Universidade de Sevilha, já uma tese de doutoramento sobre este edifício. Depois dessa tese, passou a haver todos os anos um seminário, com os alunos, todos os alunos doutorantes da Universidade de Sevilha, em Arquitetura, vão para lá trabalhar uma semana ou duas, consideram esta peça, aquilo que consideram, pedra valiosa da arquitetura industrial, consideram a primeira grande obra da arquitetura industrial. É um senhor chamado de Gomes da Costa, um arquiteto com 95 anos, e isto esteve fechado, foi feito nos finais dos anos 40, no princípio dos anos 50, depois esteve fechado, chegou a ser a segunda maior cooperativa agrícola de Portugal, da cidade de Peja, tinha 270 pessoas a trabalhar, 280, mas tem 7, e a segunda maior cooperativa agrícola de Portugal, é um lugar de produção de azeite, e uma distribuaria com a produção de recursos e aguardentes típicos do algarve. Esta parte dos cereais está fechada desde 1980, dentro do títrinos, e como eu disse que lá entrei, tirámos mais de 5 cilindros de lixo, depois estevemos fechado, um número qualquer, esta parte central, portanto, esta parte, existe a escadaria e o elevador, esta parte mais alta, que vai ser muito grande, esta parte, por cima do edifício mais baixo, vai ser reutilizada, a reestruturação do edifício, no terraço, a soteia, como se diz no lugar, vai ser uma plateia, e o cinema ao vivo, que é projetado no edifício, que fica de forma de vista. Este é um exemplo, que é, as pessoas estão em cima de um terraço, que é a projeção de um holograma digital, por cima do edifício, ou as malhas, ou as seis águas, como se fossem favos, projetados na fronteira, são os cilos, reparem, eu estava a falar de uma ideia de fazer uma espécie de paneloscópia, uma ideia de estar expressa naquele cilo, porque não são luzes estrelas, são luzes que vêm por dentro, que saem aqueles buracos pegados na estrutura de botão, isto é a entrada e a zona de instauração, isto é o pavilhão maior, para as posições, para as grandes posições, e não há as posições permanentes, porque aqui tudo é criado novo, e reinventado, nada é permanente, nada é permanente, nada é permanente. Isto é a realidade tal como ela existe. A pequena aldeia, 5 km de autostrada e 20 minutos, estou ao porto educacional de Fá, eu me disse, mas como é que escolheu aqui, fazer a resposta em LOP? Não é um cartel científico, mas escolheu um cílico a fazer uma coisa destas. Ainda temos com ele, ele é que nos escolheu a nós. É como um monte de teorito, ninguém escolhe o sítio onde caiu, nem de teorito, caiu por onde caiu, seja eleitoriamente, a força gravitacional, caiu onde caiu, onde escolheu caído. Isto não nos caiu, ele rompeu-nos. E deste desafio que vos queria fazer, agradecendo-vos mais uma vez a paciência, a tolerância, mas como pedido, que é assim que puderem, não deixem de visitar o espaço, são convidados, não para trabalhar além de com artistas, que foi precisos de 10 meses, um ano, para o agroficante, mas depois está a ver, as de todos, que teria muito custo. Enquanto, enquanto estiver no Focotão, depois os outros dirão, mas enquanto estiver no Focotão, abriria as portas, sem precisar. Muito obrigado. Aplausos Aplausos O Museu Zero, um museu dedicado exclusivamente à artes digitais, que vai integrar em valor das redes artísticas internacionais e contribuir para uma Europa mais criativa. Totalmente sustentado no território onde será implementado, num algarve rural com fortes no arquiteto da sua eraça cultural e etnográfica, mas, ao mesmo tempo, perto de uma Europa inovadora em termos artísticos e criativos. A intervenção arquitetónica é um chamado que hoje está adornado num projeto icónico e modernista. O Museu Zero comportará espaços positivos, residências artísticas, serviços educativos, formação de públicos workshops, ateliês de investigação, criação e produção artística, além da incubação de empresas dedicadas a indústrias criativas. Dotado-me das mais avançadas tecnologias e com uma vocação do reconhecimento internacional, o Museu Zero chega para ser o único museu em Portugal, exclusivamente dedicado às artes digitais. O interior do Ciclo é um museu. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Por definição E aí 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 Sob Sob E aí 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 substâncias cada vez mais duras, mais difíceis. Isso não tem nada a ver com arte digital. Se eu, por exemplo, a certa hora eu lembrei de transformar uma nora, aquela dora da nora, num relógio. Pois não é propriamente um relógio digital. Esta arte nunca substituirá, a parte digital nunca substituirá a expressão física da arte. Mas, por outro lado, nós já temos, por adquirir coisas, irreversíveis, sem notarmos que são digitais. Por exemplo, música. Quem é que hoje ouve música analógica? Música analógica? Os CDs... Os CDs não, os CDs já são digitais. Os chamados LPs, os singles, e vinho. E sim, isso é uma lógica. Mas quem é que tira... Eu não sei os iPods e... Quem é que ouve o podcast? Quem é que ouve música sem ser percurso com esta natureza digital? Música hoje é uma descrição quase exclusivamente digital, com exceção dos concertos ao vivo. Porque todas as reproduções são feitas em suporte digital. Música é um... Talvez até a expressão nisto é mais visível. Ou fotografia. Hoje é preciso custar muito de fotografia. E ter... É quase preciso ter mais recursos para comprar uma máquina fotográfica. É mesmo. É mesmo. Comprar uma Leica ou... Fazer fotografia... Eu tenho daquelas alternativas de... Mas hoje ninguém... Já não estou... Explicemente os telemóveis que têm de fotografia. O telemóvel tem de fotografia, mas não... A tecnologia pode tudo, mas tem os seus limites. O efeito de lente... Fazer o zoom, mas não tem o efeito de lente. Não domina a ótica, não é? Mas pronto. Põe-se no mesmo dispositivo, como se diz. Música, câmara fotográfica, Com a loja, do exportador... Máquina de filmar... Diz memórias de música. A música... É digital porque é reproduzida assim. Mas pode ser concebida originariamente mesmo com sons não... Eu... Uma das coisas... Não apareceu ali em nenhuma das fotografias. Mas há uma... Uma peça que... Que lá está... Que é um órgão de Stalin... Descomunal... Fazer parte da... Linha de produção dos cereais... Que vai ficar lá... Uma peça de facto brutal... Com dezenas de tubos... Seis metros de altura, ou coisa do género... É esse que eu vou tentar ligar um teclado... Para depois produzir o som através desse... Mas... Na origem... A brutalidade do ferro que lá está... Não é digital. E engana-se quem pensar que... 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 O digital é a última palavra. Quer dizer... No século XVIII... No período... Chamado... Da idade das luzes... Na época da razão... Parece o iluminismo... Tive a pretensão de dizer... Que já estava tudo... Tudo inventado... Eu gosto de dizer... No século XVIII... O estúpido século XVIII... O estúpido século das luzes... Foi quando o homem soube menos... Foi quando pensou... Que tinha já descoberto tudo... Inventado tudo... O digital não é... Não é o fim... É apenas a coisa mais próxima... Que nós temos... Eu acredito... Não sei quando... Mas acredito... Que outra coisa aparecerá... E que se tornará... O digital obsoleto... Se repararmos... Há 10 anos... Parece impossível... Temos esta conversa... Há 20 anos... O digital no quadro... Praticamente... Nem sequer existia... As primeiras expressões... Do digital... Nem se dizia digital... Dizia-se... Eletrónica... E-mail... Correio eletrónico... E-book... Livro eletrónico... Não se dizia digital... Nem havia... Essa noção... Eu acredito... Já estive ligado à história... O aparecimento do digital... Que se... Por facilidade... Vai fazer coincidir... Com a divulgação da internet... Por facilidade... O ano 2000... O ano 2000... Vai funcionar... Como uma fronteira histórica... Tal como... Alguns tempos... Que eu... Andava aqui... Na História dos Direitos... Com o professor Barbazona... Ensinávamos... Que a Universidade Médica... Ia com... Que há do Império Romano... Ou sim... De um dia para o outro... De um ano para o outro... Mas... Eu acho que aquilo... Que nós chamamos... Hoje... Acabou o ano 2000... E a História do Urso... Irá... É uma época... Que começou no ano 2000... Não sei quando... O que eu sei... É o seguinte... Para mim... Está muito claro... Que foi... Transposta da Física... Para a História... A chamada Lei do Uniforme... Um movimento... Uniformemente acelerado... Quer dizer... Cada vez se passam mais coisas... Mais depressa... Nos últimos 10 anos... As coisas mudaram mais depressa... Do que nos últimos 50... Mas nos últimos 50... Mudaram mais depressa... Do que nos últimos 50... Nos últimos 50... Mudaram mais depressa... Que nos últimos 5000... Onde é que isso nos vai levar? Não sei... Nem importa... Não importa... Ninguém sabe... Mas não pode ser o que dizer... Só sabemos que tudo tem um fim... Boa tarde... Última pergunta... Estando nós... Numa conferência cultural... E tratamos aqui... Durante estes 3 dias... De questões de investigação... Eu queria lhe fazer uma pergunta... Talvez um pouco provocatória... Também... Que é... Se há espaço aí... Para a investigação... Do impacto... Que este museu vai ter... Não só... Na fruição... Dos seus utilizadores... Portanto... Eu imagino... Estou a tentar imaginar... O que é que vai ser a minha experiência... Dentro de um daqueles estilos... Não é? E a experimentar... Essa sensação... De uma coisa... Que nunca tive a oportunidade... De experimentar... E também... O impacto... Que o museu vai ter... Do ponto de vista... Social... Na região... E até se quer... Um pouco mais alargado... No país... A nós... Enquanto investigadores... Do fenómeno... Interessa-nos... Certamente... Perceber... O que é que... Uma construção destas... Vai produzir... Não só na sociedade... Mas também... O seu utilizador... E eu já estava aqui... A fazer conjeturas... De possíveis... Projetos de investigação... Que nós poderíamos... Fazer... Eu espero que façam... A primeira pergunta é... Vai haver... Espaço... Quando digo espaço... Também... Apoios... Não é? O que é que se prevê... Para motivar... Estas... Estas investigações... Na verdade... Começando pelo fim... Os apoios que vai haver... São as residências artísticas... Nós temos condições... Para instalar a lado de pessoas... E pode ser um artista... De Tóquio... Ou de Nova Iorque... Ou de Merckler... Não importa o sítio onde vem... Não importa o talento que tenha... E aquilo que queira fazer... E daí... Permitir que estejam lá... As pessoas durante... Seis dias... Ou seis meses... A nossa flexibilidade... É total... É dar condições... Às pessoas... Para trabalharem... Nisso... E trabalhar... Pode ser investigado... Vê-se que tenha... Depois... Um resultado... Um resultado... Não significa... Uma conclusão... Pode significar... Só não sei... Porque é... A pergunta que me faz... Qual é o impacto... Eu pedi depois... Qualquer coisa... Quer dizer... Quando fizemos... As candidaturas... Para estes fundos estruturais... Na verdade... Teve que se preencher... Qualquer coisa... Uma estimativa... Quantos visitantes pode haver... Quantas coisas associadas... Podem duplicar... Mas a verdade... É que... É que o Power... Eu costumo dizer... Que o Powerpoint... Aguenta tudo... Quer dizer... Se quiser... Está por lá fazendo... Ele não guarda... A realidade... É que não é assim... Portanto... Portanto... Preciso pôr qualquer coisa... Ponham qualquer coisa... No Powerpoint... Mas... Não tínhamos soluções... Ninguém sabe... A verdade é que ninguém sabe... Porquê? Porque não é um caso... Por sequer preciso... Se houvesse algum precedente... Podíamos tentar dizer... Bom... Isto funcionou assim... A Espanha... A Espanha tem quatro vezes... A população portuguesa... Talvez... Estapelámos por quatro... Descontando o índice... Demográfico... Porque está de uma geração... Mais velha... E mais pobre... Talvez se conseguisse... Construir um algoritmo... Que dissesse... O impacto vai ser este... A verdade é que eu não sei... Sei que vai mudar... É fim de muita gente ali... Que ainda não sabe que vai mudar... Mas agora já abriu o primeiro hostel... Dos holandeses... Hoje de manhã... Por favor... Me apresenta Júlio de Fragueses... É que estou a mudar... A sinalética toda... De Tavira... Se eu quero que se ponha lá sete a dizer... Os exércitos... Não, não quero... Até estar... Eu sou o depo... Costumo dizer que sou o depo da última pedra... E não da primeira... Começar a obra... É uma coisa... No dia em que estiver terminada... Então pode-se pular a setinha... A dizer que não sou exércita... Mas... Primeiro tem que estar terminada... Impacto... Não sei... Eu fui a... A proposta... A proposta de índice... Para ver o arce eletrónico... E outros já participaram... Em coisas nossas... Nós tivemos um encontro... E todas... Fizemos um seminário... Se alguém tiver interesse... Para os possos... Darão ambas atas... Sobre isso... Que se chamava... Quando os beats ganham fome... Onde esteve o tal... O Guerreiro... E esteve... A gente usei KPM... Do... Do... Do arce eletrónico... E o voiesi... Veio de um instructor... Numas três... Centros de Europa... Donde se pojawimos... A arte digital... É para o não exclusivamente... Depois havia... Havia... Referências que havia nos Estados Unidos... Enquanto dessas plataformas... Exclusivamente na internet... Havia uma coisa chamada... Centro de arte digital... Em Los Angeles... Que foi lá ver... E é fotografia... Só fotografia... Mas pronto... Fotografia tirada... Como máquinas... Tecnologia digital é a fotografia digital. Agora não tivesse as outras disciplinas que ela comporta. E em São Francisco, um espaço fantástico, é um hospital militar, foi cedido ao George Lucas por criar arte digital, mas está fechado ao público porque a arte digital são os efeitos especiais dos filmes do George Lucas. Não é nenhum museu, não está aberto a isso. Quando pergunta pela robótica, pela inteligência artificial, é evidente que é uma implicação muito necessária nisso. Escreveu uma vez uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, que é diretor do Centro de Investigação de Inteligência Artificial, em Oxford, em Cambridge, acho que é Oxford. E, portanto, vai aí também para ver o que nós podemos fazer. João Alante, que é líder mundial dos instrumentos de música, como falámos na ideia de utilizar os cílos como projeção de som, até ficaram bocatórias. e, portanto, isto, uma coisa sabemos. Vai haver, tenho certeza absoluta, dentro de pouco tempo, vai haver mais e melhores resíduos de arte digital do que este. acho que neste grito é o primeiro e o primeiro. Muito obrigado pela vossa apresentação. Aplausos Aplausos Sexta-feira, Sexta-feira, fim de tarde, onde Lisboa já convida para ir para a praia e ter aqui as pessoas, esta sala, para ouvir falar sobre um museu que ainda não existe, mas que vai existir em breve, é sem dúvida também uma demonstração do sucesso desta ideia e, em especial, o sucesso desta conferência. E, por isso, parabéns à professora Emília Duarte e à sua pessoa, a todos os professores, um agradecimento e uma salvação muito especial a todos os alunos do curso de doutoramento que ajudaram a tornar possível, ao longo destes três dias, esta conferência. Parabéns a todos. O doutoramento, a nossa lei, a nossa legislação, os nossos regulamentos, mas também o ensaio do doutoramento, é que é uma prova de criação original. E o desafio a todos os doutorandos é exatamente o da originalidade e da criação pessoal. E para os alunos da licenciatura do mestrado, aqui presente, é também um pouco essa lição e é, de alguma forma, a lição que o Paulo Teixeira Pinto nos quis trazer aqui hoje. Nós vivemos num momento de fronteira do ponto de vista histórico, a quarta revolução tecnológica da história da humanidade, quarta revolução industrial, uma revolução cultural que está a conduzir ao mesmo tempo que está a conduzir esta revolução industrial e tecnológica, e são, sem dúvida, os jovens aqueles que são capazes de lidar, de chefiar essa revolução. São eles, como agora se diz amplamente, os nativos digitais, e serão os nativos digitais, certamente, os protagonistas desta história, que é na parte da construção das suas histórias do futuro, que é também na parte da invenção da arte digital. e, por isso, fica também já este convite de, daqui a dez meses, visitarem Tavira, Santa Catarina, a fonte do bispo, para inventarem aí, inventarem aqui no IA, também, essa mesma arte digital e esse mesmo desenho digital do futuro. Mas, sem dúvida, portanto, o futuro está bem entregue, nesta geração de jovens, em alguns casos, quase doutores, preciso também de maiores felicidades para quem está em vias de entregar ou já entregou as suas dissertações de doutoramento, aos professores que os orientaram neste recurso, que é muitas vezes um recurso muito solitário, até ao reconhecimento futuro, e, em especial, também, de aos jovens, esta mensagem forte é vale a pena ousar. Como o antigo letra português foi dizendo, pelo sonho a que vamos, chegamos ou não chegamos, pelo sonho a que vamos. Portanto, fico um pouco esta mensagem. Parabéns ao IA, à sua unidade de investigação e aos seus professores e aos seus alunos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.